Vocês vão precisar do molde, vocês vão precisar de cartolina ou papel de scrap, tá? Aquele papel de scrapbook que eu sempre falo com vocês, que é um papel especial. Eu aconselho você a fazer com papel de scrap da caixinha de achocolatado, tá? Dessas caixinhas pequenininhas, ou da caixinha de creme de leite. Elas têm o mesmo tamanho. A primeira coisa é você pegar a caixinha, eu vou medir aqui um centímetro desse lado, meço essa parte todinha da lateral e atrás também. Aí, vou um centímetro. Aqui, pra mim, deu sete centímetros, tá? Oito e meio de altura. Então, você vai precisar de dois papéis com a altura e a largura que peguem um pouquinho pra dentro, tá? Aqui os dois. E fazer o molde aqui, eu vou aproveitar esse pedacinho, fazer o molde aqui, você vai precisar de dois. Com os moldes. Com esses moldes prontos, você vai vir e vai começar a trabalhar com a sua caixa. E vai colar aqui. Aí, eu venho aqui, ó, eu vou colar aqui, tá? Aqui, vai ser um pouquinho complicado pra você dobrar ele sozinho. Então, eu já venho aqui e dou uma vincada, tá? Nele aqui, pra ele vir e dobrar, tá bom? Então, eu vou já vincar aqui, tá? Ó, fiz o mesmo procedimento aqui. Então, você vai fazer esse procedimento aqui e vai esperar um pouquinho até dar uma secada legal pra ele ficar, né? Então, sobrou esse pedaço aqui, igual sobrou do meu, você vem e recorta. Eu colei. Esse aqui eu colei, meninas, só que eu achei que ia ficar, eu vou colar aqui por cima, eu achei que ia ficar muito ruim pra vocês verem. Então, eu colei o outro, nessa aqui eu colei do outro lado, mas nesse mesmo procedimento, tá? E já vou colar, agora o procedimento é o seguinte, eu vou colar a minha, o meu vestidinho, o macacãozinho, em cima. Só que eu vou deixar uma sobrinha pra baixo, tá? Então, vai ficar essa partezinha do vestido, ou do macacão, vai ficar como se fosse os pezinhos, tá? Da caixinha. Você vai colar. Aqui, eu vou pegar com a cola mesmo, normal, simples, tá? Só no meio. E vou deixar colar sempre na mesma distância, tá? Colar a distância que eu colei o outro. Gente, é isso. Eu colei o vestidinho. E aí, aqui na frente, eu fiz uma graça, coloquei aquele, esses... Esse caminhozinho de pérolas, tá? Você já compra ele, você cola. Aqui, ele vem já todo, todo coladinho, né? É uma fileirinha, é só você colocar, tá? Já vem com cola. Se você, o que você quiser colocar, um lacinho, né? Enfeitar aí, você enfeita da maneira, da maneira que você achar melhor. E aí, aqui, o que que eu pensei? Como sugestão pra você, você compra esse tule, esse aqui é rosa, mas você pode comprar da cor que você quiser, ou da cor que for melhor aí pra você. Aí, eu vou colocar o bala, eu vou colocar esses pirulitos aqui, porque esses pirulitos são os que eu tenho, tá? Aí, eu venho no meio aqui, ó, e jogo esses pirulitinhos no meio, tá? E faço assim, ó. Assim, coloco aqui dentro. Ó. Aí, vai ficar assim, dessa maneira, tá? Você coloca uma tagzinha, você também pode amarrar, se você quiser, né? E deixar só os... Aí, aqui, com uma tagzinha do chá de bebê, né? Então, esse daqui é o da menina, e esse daqui, o do menino, tá? Que é o macacãozinho, verdinho, com lacinho. Esse daqui, eu coloquei papel, você pode colocar papel celofone. Coloquei os mesmos pirulitos, ó. Coloquei no meio, tá? E coloquei esse papel fininho aqui. Mas você também pode, é uma opção também, você pode colocar papel celofone. Ele também fica em pezinho, tem os pezinhos, né? Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!